Nós também no ano passado autorizamos a compra de 600 vagas na rede particular e neste ano nós autorizamos além daquelas 600 do ano passado mais mil novas vagas da rede privada, da rede particular. Portanto, nós estamos além de todas as novas vagas que foram criadas como nesta creche e em outras pelas mudanças que ocorrem a cada mudança de ano letivo nós estamos comprando 1.600 vagas da rede particular para ajudar a diminuir sensivelmente o número de crianças que está na fila.